Tantas Noites de Amor Falou que me amava, deixa ela pra ficar comigo Se na cama você gostava, você delirava Se na cama você gostava, você delirava Calma, você entendeu mal, por favor me desculpa Pra mim você não passou de uma aventura Falei o que não devia, sei que te magoei Mas eu amo ela e com ela eu sou feliz Equipe Jaxão de Dugou, Jaxão Didi com o Códia do Pará Pra fazer você dançar Pra fazer você dançar Equipe Jaxão de Dugou, Jaxão Didi com o Códia do Pará Pra fazer você dançar Pra fazer você dançar Jaqueline Guimar e a Vanessa e o Joãozinho detonando com certeza João Paulo e Neilton também vem comigo Com o Eudes e o Partico Equipe Jaxão de Dugou, Jaxão Didi com o Códia do Pará Pra fazer você dançar Equipe Jaxão de Dugou, Jaxão Didi com o Códia do Pará Pra fazer você dançar Pra fazer você dançar Viviane Batidão DJ Betinho Isabelense É DJ Melde, um exemplo de DJ mulher do Pará Tantas noites de amor Falou que me amava Deixa ela pra ficar comigo Se na cama você gostava Você delirava Se na cama você gostava Você delirava Calma, você entendeu mal Por favor, me desculpa Pra mim você não passou de uma aventura Falei o que não devia Sei que te magoei Mas eu amo ela e com ela eu sou feliz Equipe Jaxão de Dugou, Jaxão Didi com o Códia do Pará Pra fazer você dançar Pra fazer você dançar Equipe Jaxão de Dugou, Jaxão Didi com o Códia do Pará Pra fazer você dançar Pra fazer você dançar Jaqueline Guimar e a Vanessa e o Joãozinho detonando com certeza João Paulo e Neilton também vem comigo Com o Elde e o Partico Equipe Jaxão de Dugou, Jaxão Didi com o Códia do Pará Pra fazer você dançar Pra fazer você dançar Equipe Jaxão de Dugou, Jaxão Didi com o Códia do Pará Pra fazer você dançar Pra fazer você dançar